Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, como hoje é segunda-feira, primeira de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, manos, amanhã, né, tudo indica que vai ter atualização massiva, mas até o momento nada foi anunciado pela Epic, tá? Já aconteceu, né, das atualizações serem de vez em quando nas quartas-feiras, então, né, pode ser que essa semana tenha atualização na quarta, né, se nada for anunciado pela Epic Games aí hoje à noite. Então, fique ligado lá no Twitter da Epic, beleza? E, claro, né, se atualização de fato já for nessa próxima madrugada, eu vou estar, né, trazendo como de costume todos os vazamentos e novidades aqui pra vocês. E olhem só, manos, uma coisa bem interessante que eu já quero mostrar aqui é a segunda imagem postada aí pelo Twitter do Fortnite da França, né? Ontem eu mostrei pra vocês lá a imagem do Baiacura, né, com o número 4, e agora foi postada essa outra imagem aqui, né, com mais peixes. A gente pode ver, né, outro Baiacura, peixe de escudo, o peixe de slurp, né, e tudo mais. E, manos, o que será que isso aqui tá indicando? A gente sabe que no Baiacura apareceu o número 4, então, com certeza, né, o número significa alguma coisa. O que mais faz sentido é em relação ao mês de abril, que é o mês 4, que está muito próximo, e a galera, né, tá comentando que pode ter relação com o 1º de abril. Porque o que acontece? Pelo que eu entendi, né, a galera tava comentando ali, dia 1º de abril, né, tem outro nome lá na França, que significa peixe, basicamente, certo? É tradução literal. Ou seja, talvez, né, eles estão postando só no Twitter do Fortnite da França por conta desse trocadilho com peixe, tá ligado? Afinal, né, 1º de abril, pelo que eu sei, é comemorado em muitos outros países aqui também, né, não é comemorado, né? Mas, enfim, né, a galera entra na zoeira, né, tudo mais, dia da mentira e tudo, mas, né, talvez é por esse motivo que eles estão só postando na França, porque lá tem esse trocadilho com peixe, né? Então, realmente, isso faz muito sentido. Ontem eu falei, né, também em relação à teoria do Bob Esponja, mas acho que com essa imagem aqui, né, postada hoje, já descarta isso aí, tá ligado? Porque isso aqui não tem nenhuma relação, né, com o Bob Esponja, pelo que eu vi ali, tipo, não tem mais as bolhas, né, que era um forte indicativo disso, né? Mas, enfim, né, fique ligado, pode ser que finalmente a Epic Games vai estar fazendo uma zoeira no jogo no dia 1º de abril. Se eu não me engano, nunca tinha acontecido, né, a galera vinha pedindo já faz alguns anos aí, né, talvez, será que a gente vai, sei lá, só poder usar skin de peixe, alguma coisa assim, será interessante, tá ligado? Não vou mentir, né, muitos outros jogos, Rocket League, por exemplo, né, faz zoeira no 1º de abril, eu acho que a Epic Games vai poder fazer no Fortnite também, né, espero que seja isso, né, que o Twitter esteja postando. E eu espero, né, que se for de fato com relação ao dia da mentira, tenha alguma coisa acontecendo no jogo, né, não seja só um teaser ali, ah, o dia da mentira tá se aproximando, porque não fará o menor sentido, tá ligado? Mas, enfim, né, fique ligado então que o dia 1º de abril já é no sábado, vamos ver se a Epic Games vai fazer uma brincadeira aí com a gente. E olhem só, manos, agora falando a respeito da atualização da semana, né, como eu disse antes, ou vai ser amanhã ou vai ser na quarta, uma coisa, né, que a galera tá falando bastante é com relação ao evento de Páscoa, né, e realmente, o evento de Páscoa sempre acontece, né, e como a Páscoa esse ano vai ser no dia 9 de abril, né, tudo indica que sim, né, os vazamentos já vão acontecer já nessa próxima atualização. Eu não acho, né, que vai ser um evento grande, talvez só voltem alguns itens com temática de Páscoa, alguma coisa assim, né, algumas perks podem estar chegando nessa próxima atualização também, mas a principal parada que a galera tá falando é com relação aos itens do Eren, certo? Que é a skin extra que a gente libera, nem foi liberada ainda, mas já, né, tem tudo indicando ali que vai ter mais itens, chegando pra gente numa possível página 2, tá ligado? E vocês lembram que aquela fonte, né, que vazou tudo dessa temporada tinha falado, né, que o Eren iria estar recebendo um estilo aí de Titã? Então, mano, provavelmente, né, esse estilo vai estar chegando ali também, né, com outros itens aí, quem sabe, do conjunto, né, então fique esperto, pode ser que também nessa próxima atualização, né, isso seja vazado pra gente, afinal, né, o Eren vai ser liberado daqui a algumas semanas, se não for nessa atualização, né, vai ser somente na próxima, mas, né, realmente fique ligado porque, né, pelo jeito vão ter mais itens do conjunto aí chegando no jogo, beleza? E, mano, outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é a skin do clube, né, de abril, que ontem, né, a Epic Games anunciou um teaser, a gente já sabia, né, qual era o personagem, agora tá aí na tela a imagem oficial, tá? A gente pode ver, então, a skin ali tá muito legal, né, bem bonita, cheia de detalhes, eu acho um personagem bem maneiro, também tem ali do lado esquerdo, né, mochila, picareta duplas, do outro lado envelopamento, né, e todos os itens bônus, né, do clube, como o de costume, ele vê bugs, direito, passe de batalha e tudo mais. Então, se você curtiu, né, fique ligado, vai estar chegando dia 31, na sexta-feira, às 9 horas da noite. E uma parada bem importante que eu quero falar aqui agora é com relação ao modo de primeira pessoa, né, muitas pessoas estão esperando, né, isso tá sendo lançado aí, a galera, né, tá botando fé que poderia chegar junto com a temporada 2, ou quem sabe, né, junto com o Criativo 2.0, né, isso não aconteceu em ambos os casos, e de acordo com o Tim Suíne, um modo em primeira pessoa não é prioridade da Epic. Olhem só o que o Anzitz fala aqui, Tim Suíne afirmou durante a transmissão de perguntas e respostas sobre o Criativo 2.0 do Cypher que a Epic Games chegou a experimentar recursos para o modo em primeira pessoa, e que ele parece ser bom, mas ainda não está finalizado e atualmente não estão focados nisso. Ou seja, então, né, pelo que deu a entender aqui nas entrelinhas, era pra de fato, né, tá chegando junto aí com o Criativo 2.0, né, só que não está 100% pronto, a Epic Games, né, com certeza focou suas energias, ainda está focando, né, no Criativo 2.0 aí, que recém foi lançado, é uma mecânica, né, completamente nova ali, né, de criação de mapas e tudo, né, gameplay diferente, então, de fato, né, eu já imaginava que modo em primeira pessoa, né, ou pelo menos uma dessas coisas, ou Criativo ou modo, e aí tá chegando um pouquinho depois, né, porque, tipo, ia ser muita coisa, né, chegando ao mesmo tempo, né, lançamento de temporada, modo em primeira pessoa, Criativo 2.0, então, de fato, né, que a Epic Games deixou por último, é o modo em primeira pessoa, e eu acho, né, que foi a escolha certa, acredito, né, que o Criativo 2.0 era melhor, né, chegar antes, então, né, acho que foi inteligente eles terem focado nisso primeiro, mas, enfim, né, não fique, tipo, sem esperança que o modo nunca vai ser lançado, como ele falou aqui, né, já foi, né, feito alguns testes, parece ser muito bom, só não está, né, 100% concluído. Acredito, né, quem sabe nesse ano ainda, esse modo, né, vai estar chegando, né, mas fique ligado, então, né, que pelo jeito nessa temporada não vai acontecer. E eu quero mostrar aqui agora, mano, um vídeo compartilhado lá no Twitter, que o cara, né, ele fez um mapa de motocross, olha só que interessante, né, o mapa, ele é bem simples, certo, mas ele lembra muito jogos de motocross, de consoles, sabe, antigo ali do Playstation 2 e tudo mais, e eu, por exemplo, gostava bastante de jogar, e eu achei bem legal esse mapa, porque, tipo, ele mostra como que às vezes as coisas, mesmo sendo simples, né, porque o mapa em si, ele é bem simples, pode, tipo, se moldar num jogo antigo, sabe, o criativo não é, né, só pra criar mapas antigos do Fortnite, como eu já falei, né, a comunidade já está criando mapas diferentes bem legais aí, né, recriação, inclusive, de outros jogos, e também, né, dá pra fazer coisas simples assim, né, como, tipo, como se fosse um joguinho ali de motocross, já fica bem legal, né, já dá pra se divertir um pouco, enfim, né, só mostrando que, aos poucos, né, a comunidade do criativo 2.0, vou dizer assim, né, vai se moldando cada vez mais, e a gente vai vendo, né, o verdadeiro potencial aí, né, desse lançamento, que foi muito importante, como eu falei, né, revolucionário pro Fortnite, muita coisa ainda vai estar surgindo, né, estamos na primeira semana, nem fechou ainda uma semana do lançamento, e as coisas já estão começando a aparecer, né, enfim, né, todo dia eu vou tentar falar alguma coisa que a galera tá criando, porque eu acho bem legal, né, afinal, foi uma parada bem nova que a Epic Games lançou, né, foi, estamos na primeira semana ainda, enfim, né, comenta aí qual mapa do criativo, né, você jogou ali, criativo 2.0, no caso, que você tá curtindo, você achou diferenciado, né, pode deixar aí embaixo, mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos também, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes, e se amanhã, né, já tiver atualização aqui, já nessa próxima madrugada, né, claro, fique esperto aqui no canal, vão ter vídeos, né, mostrando vazamentos e novidades pra vocês, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!